Então vamos lá, vamos dar sequência aqui, vamos passar as informações para preencher essa tabela de ordem detalhes temporária, com os produtos, com a quantidade etc. Então aquelas informações que nós fizemos recebendo ali o Product View, a nossa tabela de produto, ela vai então permitir com que nós utilizemos os campos padrões que são a descrição, vai estar lá na tabela do produto. Então eu vou pegar produto.description, beleza, é um dos campos obrigatórios, quais são os campos obrigatórios que eu tenho que passar? Todos os campos que estão dentro aí da tabela de ordem detalhes, que é a tabela que eu quero preencher. O valor, que é o preço, o preço vai estar em produto.price, beleza. O que mais que eu tenho? O ID, obviamente, Product ID, esse produto ID eu posso pegar direto da tabela produto, lá eu tenho o produto ID, obviamente, ok. Além do ID do produto, eu preciso da quantidade, agora a quantidade nós não temos dentro da tabela produto, então está aí a necessidade de ter criado aquela tabela nova, onde eu vou pegar, então, dentro da minha tabela dd produto view, que quem dá referência a variável view, então view ponto, quantidade, pronto. É só criar uma referência para aquela tabela que eu consigo utilizar quantas informações eu precisar de várias tabelas. O imposto, que é a taxa, nós vamos pegar da tabela produto, porque tem nela, então é produto ponto... taxa, tax, ponto, rate. Por que ponto rate? Porque eu vou ter justamente essas propriedades lá dentro, dentro da tabela produto eu vou ter a propriedade taxa, e dentro dela, referência, eu vou ter aí o rate, que é o valor que nós definimos. Então, nós tínhamos para essa tabela aí de taxa, que tem relação com o produto, então seria isso, na verdade. A minha tabela produto, a tabela de... o item de taxas, vamos até abrir ela aqui, que eu acho que isso vai ser interessante. Então, eu tenho aqui um taxid, que faz o quê? O relacionamento com a tabela de taxas. Então, dentro da tabela de taxas, eu tenho o campo rate. Como eu não criei aqui, eu não tenho uma referência direta para a tabela de taxas, e eu tenho uma referência dela através do produto, eu fiz isso, produto tem relação com taxa. Então, produto ponto, pego a tabela taxa e dentro dela o meu rate, que é o imposto. O valor da taxa, se a gente fez no primeiro modo, eu expliquei direitinho. O username, que é um dos primeiros campos que está aqui dentro da tabela de ordem de ter o tempo, que eu estava mostrando, então ele quer saber quem é o usuário. Então, eu tenho que passar ele também, estou passando todos os campos ali necessários. O usuário vai estar dentro da tabela user.identity.name. Beleza, pronto. Aqui, então, eu já tenho informação do nome de usuário. Esses são os campos que são guardados dentro dessa tabela de ordens detalhes temporária. Ok, tendo feito isso, basta fazer o seguinte. Após ele inserir, então, esses registros com o modelo válido, eu simplesmente falo o seguinte. Pegue para mim a minha tabela de ordens detalhes temporária e adicione para mim, ponto add, quem? Essas informações que eu recuperei aqui em cima, que é o meu ordens detalhes. Vamos fazer o seguinte, na verdade. Aqui, em vez de deixar ele aqui como uma referência x, vamos colocar aqui um outro nome para ele. Vou colocar aqui, pode ser order details, detail temps, que carrega, então, os valores ali. Vamos colocar ele em, como se fosse aqui, em maiúsculo, no plural. Então, minha tabela, na verdade, de ordens detalhes, ponto add, ponto, ponto não, né? Aqui já vai ser o parâmetro. Aqui eu coloco o parâmetro que pode ser esse meu objeto que eu inseri aqui, que carrega as informações. Então, estou adicionando a minha tabela de ordens detalhes temporária, quem? Esse objeto aqui, todos esses objetos que estavam na variável x e eu mudei para ordem dt ou temps, que é interessante a gente colocar no plural para definir que ele carrega várias informações. Então, só para não ficar uma coisa sem referência ali, um x, o que é isso? Então, fica um pouco vago aí. Então, aqui eu dou um save change para que ele possa salvar as informações e mando ele, depois que ele adicionou o produto, ele redirecionar para a minha action, redireciono para a action de create. Por que para a action de create? Porque nesse momento aqui, eu estou na action de create. Deixa eu ver se está aberto. Então, eu cliquei em adicionar produto e ele foi para a view add produto. Eu selecionei o produto, beleza? Cliquei para que ele, então, insira aquele produto com a quantidade correta e quando eu fizer isso, eu quero que ele volte para essa tela para que eu continue gerando a minha ordem. Então, basicamente, nós já podemos até testar, né? Vamos ver se não tem nenhuma falha. Próxima aula, a gente verifica isso aí.